Olá, você já sabe tudo sobre jornalismo online? Então participe do nosso programa de hoje. É um bate-papo com o jornalista Cássio Politi, que é diretor do portal Comunix. Olá Cássio, tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. É uma honra do programa tê-lo aqui. Desde quando você atua no jornalismo digital? Eu acho que praticamente desde que começou. Em 97 eu trabalhava no jornal, ainda impresso na Gazeta Esportiva. E começou ali um núcleo de internet ainda muito incipiente, tinha uma pessoa mais da área técnica. Eu comecei a me interessar ali. Então, em 97 eu trabalhei já em alguns projetos da Gazeta Esportiva. Depois, embora não seja palmeirense, fui fazer o site do Palmeiras, o conteúdo do site do Palmeiras. E a partir dali não parei mais, trabalhei em seguida na Zipnet, quando a bolha da internet estava crescendo, né? E antes de explodir, e depois no UOL já consolidado, né? E eu queria que você comentasse um pouco como é você na direção do Comunix, sua rotina. Minha atuação, quer dizer, principal tem sido sempre nos cursos, né? Na direção dos cursos, que já dão um trabalho bem grande, né? E acho que por osmose na redação, né? Em uma entrevista, você disse que o webjornalismo está em expansão. Fale um pouco como isso tem ocorrido e o que você tem achado do webjornalismo no Brasil, atualmente. Olha, eu acho que está em expansão desde que começou, claro, porque é uma mídia nova. Mas agora está em uma mega expansão, né? Primeiro, se falava muito de convergência de mídia, né? E ela aconteceu, efetivamente. Acho que o principal agente disso foi o G1 e o Terra, né? Conseguiram trabalhar as mídias ali, havia uma barreira tecnológica para isso. Hoje o fator principal é a participação do leitor, né? Como noticiarista, né? Como gerador de conteúdo. O Twitter é uma febre e não é à toa, né? Porque ali, efetivamente, o leitor fala, qualquer um fala. E acho que a expansão gera um desafio que é saber como aproveitar isso. Porque muito do que se posta na internet é lixo, né? Assim, para efeito de interesse público. Claro, se eu vou lá e escrevo que eu comi um brigadeiro agora, pode ser interessante para você, para sua família. Como aproveitar desse mar de informações, aquilo que é relevante. Então, o desafio hoje está aí, né? Qual é a resposta para a pergunta? Acho que ninguém sabe direito. Está todo mundo testando, né? Todo mundo tentando entender. Mas o fato é que uma mudança já está bem clara. Quer dizer, não é mais o editor ou o repórter que detém o poder do que vai ser falado e do que não vai. O controle remoto está na mão do leitor. É ele que escolhe, então, ele é muito mais crítico, ele é muito mais bem informado. E essa expansão, onde vai parar, a gente também não sabe. Você também disse que a linguagem online é um mix da linguagem de outras mídias. E eu queria que você falasse como que isso acontece na prática mesmo, fugindo um pouco da teoria. Olha, na prática, né? Quando eu trabalhei no UOL, eu era vídeo repórter e escrevia também a notícia em mídia, em imprensa escrita. Então, eu fazia a mesma informação duas vezes. O que acontece? Tudo bem, a televisão, a vídeo reportagem já tem uma linguagem que nasceu na TV, então não vem da web. Na web, você tem que mesclar nessa hora de você... Estão dando o exemplo, né? Como você pediu, bem prático. Quando você vai pegar uma notícia que vem da TV, colocar em texto na internet. Quer dizer, você está misturando todas as mídias. Tem um elemento do rádio aí. Não é teoria, não. É que você tem que dar uma manchete tapa na cara, assim, bem clara, bem contando o fim do filme. Isso é algo que você exercita no rádio, principalmente. No rádio, você tem que dar uma manchete que, assim, come uma frase. Então, o texto jornalístico na internet, ele tem esse aspecto, né? De ter a cara do jornal, mas trazer elementos do rádio. E ele também criou a própria identidade, né? Hoje já não se sabe direito quem copia quem. Porque a internet tem uma característica muito diferente. Você tem que entender que os leitores têm níveis de interesse diferentes pelo mesmo assunto. Então, muitas vezes você vai dar uma matéria bem resumida de um determinado assunto, com links e opções e vídeo e tudo mais, para quem quiser saber tudo, ok, que invista um tempão ali, né? Mas aquele leitor comum vai bater o olho, ler o lead, ler a manchete ali e estar bem informado. O que ainda pode ser melhorado no jornalismo online? Olha, eu acho que existe, cada vez menos, mas ainda existe um índice de erros preocupante. Eu não sei nem dizer se ele é maior ou menor do que em outras mídias, mas na pressa, às vezes, se erra muito ainda. Então, eu entendo que o público considera a internet muito confiável. O jornalismo que é praticado hoje é confiável na internet. Agora, teve um caso que a gente acompanhou desde o momento em que ele aconteceu. Então, a gente capturou, assim, mais de mil telas, desde sites informativos até Orkut. Na época, não tinha o Twitter, que foi aquele acidente da TAM, né? No aeroporto de Congonhas, ali, que o avião atravessou a pista, né? E o acidente de 2007. E ali a gente teve uma noção da quantidade de erros de informação que havia no noticiário online. Também é verdade que a Globo e a Record erraram. A gente tem esses vídeos, né? Eles deram o número do voo errado, né? Ok, isso é quem está ao vivo, isso não tem como. Mas, assim, quase todos os veículos erraram feio online porque tinham pressa para dar informação. Então, por exemplo, eu lembro que um site que fica dentro do Portal Terra deu a informação completamente imprecisa. Exame da Avenida, o UOL usou a foto de um leitor, né? A participação do leitor ali. Então, na pressa, eles colocaram uma foto em que o leitor fez uma montagem como se tivesse um corpo de uma vítima nas chamas. E depois até o ombudsman, a ombudsman na época do UOL, mostrou as duas fotos. A foto original sem ninguém no meio das chamas. E a foto que era uma montagem. Aquilo foi para a Home do UOL, né? Até o editor teve que se explicar depois e tal. Então, eu acho que como está ali fácil e não se tem mais a figura do editor, do revisor, e continua-se tendo pressa para furar o concorrente, e se é que isso é importante, né? Às vezes é muito mais para a vaidade. Então, nesse contexto, acaba se errando muito. E isso eu acho que é um ponto a melhorar, entre muitos outros. E olha, eu não estou falando dos outros, eu também erro. Acho que você também erra, se for escrever. Todos nós estamos sujeitos a isso. Então, não é uma crítica a terceiros, mas é importante que entenda como uma autocrítica a isso, né? Já que você está falando dos erros, como que é trabalhar com notícia minuto a minuto com relação à apuração? Como vocês trabalham isso? No Comunique-se, isso é mais tranquilo um pouco, porque o Comunique-se, ele tem poucas notícias por dia, parecido com o que é a Veja Online, claro, totalmente diferentes em foco e em tamanho, né? Mas, agora, essa experiência eu vivi no UOL muito intensamente, né? Então, uma pressão por você dar notícia rápido. E uma etapa importante é que a apuração não pode ser pulada, porque é claro que é gostoso você sair com uma notícia antes do concorrente. é um troféu, né? Mas você errar pode destruir uma carreira, né? A gente vê casos aí de jornalistas competentes, né? Que num erro se prejudicaram muito, né? Assim, no veículo, perderam o prestígio dentro do veículo, né? Teve uma vez que eu passei um apuro, assim. Houve um caso policial, né? Grande, né? Que foi aquele, não sei se viu o Rougai, era um garoto que foi acusado, estava sendo julgado, vai ser julgado agora, mas ele foi acusado de matar o pai, a madrasta, numa mansão do Pacaembu. Isso foi em 2004, 2005. É, foram muitos casos, né? Mas era um caso que veio logo depois da Suzana von Richthofen, então aquela coisa de um jovem universitário assassinar o próprio pai e a madrasta, né? E aí o que aconteceu? Quando ele foi preso, né? Eu tinha uma fonte na polícia que me garantiu, olha, ele já está aqui preso. É uma fonte na qual eu confiava muito, confio até hoje, embora não tenha usado mais tanto a fonte. Mas eu... E aí o que aconteceu? Eu passei a matéria, né, para o celular, para a redação e falei, olha, para o redator, deixa isso escrito, né, aí, mas não publica. Eu quero conversar com ele de novo, ele teve, né, a fonte teve que desligar no meio. Então, não publica, só deixa aí. Mas é certo, não, é certo, mas eu quero ter aquela certeza, assim, para não correr risco. E eu não conseguia falar com o policial novamente. Nesse meio tempo, chega o assessor de imprensa da Polícia Civil, todos os repórteres ali, e fala para mim, olha, de onde você tirou que ele já está preso? Falei, de onde eu tirei? Como é que você sabe que eu sei? Falei, porque está na manchete do UOL. Falei, como está na manchete do UOL? E liguei para a redação, vocês deram a manchete? Não, a gente deu, eu falei para não dar, não, é que passou o editor, o editorzão lá, né, passou, viu a matéria ali já redigida, falou, ah, publica. Né, foi até uma coisa que, obviamente, eu não gostei, né. Publica. Não, mas ele não tem, não, se ele está acompanhando o caso, publica, publica aí, né. Esse tipo de coisa que é um perigo. graças a Deus, ele realmente já estava preso. Aquele dia eu suei frio, eu já imaginei o que que seria, né, depois da demissão, né, como é que eu faria? Porque, eu não conseguia falar com a fonte, né, a hora que eu consegui falar, ele está preso? Eu falei, pô, claro que está, né, pô, não te falei que ele estava, então me fala a roupa dele. Ele escreveu, ah, está de terno azul, assim, assim, assim e tal, aí a gente, né, pra, né, conferir, né, ratificar aquela informação, a gente deu os detalhes. Mas vê o risco, que a equipe toda correu, por causa de um, né, de um jornalista, o editor mais afoito, né, querendo dar antes do terra. Na verdade era isso, né, o UOL queria dar antes do terra. E se estourasse a bomba, ia estourar em mim, ou seja, no repórter, né. Você acha que os alunos que estão saindo da faculdade, hoje em dia, na área de jornalismo, claro, eles estão preparados para o jornalismo digital? Eu acho que, é, sim, claro que isso é muito, é uma análise sempre muito individual, muito difícil de generalizar, tem alunos e alunos, né, mas um aspecto que preocupa, pelo menos pelo que eu tenho visto, é quando chegam ou estagiários, ou novos repórteres, e muitas vezes eu lido diretamente com eles, até porque eu gosto disso, né, de me aproximar dos mais novos, ali me identifico, é, é assim, o que me preocupa é um, o que eu chamo de geração gabinete, sabe, assim, é o cara que fica no gabinete, gabineteiro, né, no jornalismo, é o cara que, é, não vai muito pra rua, ele tá só ali, né, no computador, no telefone, né, é, antigamente na máquina de escrever, no telefone, então, é, hoje nem no telefone, né, hoje quando o sujeito tem o hábito de telefonar, já é um baita jornalista, porque, é muito, sabe, informação, entrevista por e-mail, informação checada, né, nas fontes oficiais, no Google, no que os outros sites estão falando, quer dizer, ele, é, é cômodo você fazer isso, você dá até a informação correta, mas, sabe, o repórter, ele precisa ter, assim, é, paixão pela rua, né, é, porque esse é o, não, essa é a função do repórter que nunca vai acabar, né, não, eu não acredito que, vamos, a internet colaborativa vá substituir isso, ah, você tá passando ali, vê um acidente e tal, né, o sujeito não é jornalista, não é comunicador, nada, passa ali, vê um acidente e, e fala o que ele bem entende, noticia do jeito que ele acha que foi, pergunta qualquer coisa pra qualquer um e, e dá aquilo como informação, é, ele não, não, não entende o que, né, é, e a riqueza da reportagem tá aí, o repórter tem justamente esse papel, né, é, então eu acho que o repórter, ele tem que ser aquele cara que briga pra ir pra rua, né, que briga pra viajar, né, é, fazer uma matéria especial, é, então, esse é o ponto, assim, que, de alerta, sabe, não, adore a rua, senão vai ser outra coisa, sabe, não, dentro do jornalismo mesmo, ok, mas não se aventure a ser repórter, sem, é, adorar, né, falar com as pessoas olho no olho, porque é muito diferente você falar olho no olho, falar no telefone, e falar por e-mail, ou por chat, poxa, é impessoal, você não é uma, não sente a pessoa ali, né, esse é um ponto importante pra quem vai sair da faculdade agora. Queria que você passasse um contato para aqueles que gostaram da entrevista, quiser saber mais sobre o assunto, tirar dúvidas. O e-mail é c.polite, arroba comunique-se, com ifem nesse caso, .com.br, é, o Twitter eu atualizo, o da escola de comunicação, é, escola, underline, comunique, termina com C, né, que é o e-mail oficial, ali é o que eu mais falo de jornalismo, e eu tenho um Twitter pessoal, né, é engraçado, porque ali eu não falo de jornalismo, eu falo de, na verdade eu falo de uma paixão pessoal minha, que é corrida de, maratona e tal. E quando você não está diretor, você está correndo nas ruas, né? e ali tem um grupo, a gente tem um grupo enorme, né, de pessoas que participam de um, de uma comunidade ali online, mas eu também, é, tô online ali, né, então, e, e acho que a gente nunca conhece gente demais, né, então, pode entrar em contato, pra mim é enriquecedor. Pra finalizar, café com o que, pra você? Acho que com credibilidade, né, por tudo que a gente falou, eu acho que, é, tudo que a gente fala em comunicação, em conduta profissional, seja na internet, na TV, no rádio, no jornal, na revista, no Twitter, onde for, eu acho que é credibilidade, esse é o, esse é o grande cartão de visitas, e o único, talvez, que o jornalista tenha, e é isso que faz a reputação dele, o presente e o futuro dele, né, então, é credibilidade. Muito obrigada, Cassio, pela sua parte aqui no Café com o Q, acredito que tenha sido muito enriquecedor, aos nossos webespectadores, e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, adorei participar, e tô à disposição sempre. Ok. E você, webespectador, deixe seu comentário sobre o programa, para que possamos fazer sempre, um programa com mais qualidade, pra você. Tchau, e até o próximo Café com o Q. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí